Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho. Não se esqueça também do nosso sorteio próximo dia 13, tá bom, meu bem? Olha, eu trago pra você, nesse vídeo, uma oração. Ela serve pra você amarrar o seu amor, amansar o seu amor e apaixonar ainda mais a sua cara metade, a sua pessoa amada. Você pode fazer pro seu homem, que você é apaixonada. O homem pode fazer pra mulher, que está apaixonado. O homossexual pode fazer também pro seu parceiro, que está apaixonado. Então, meu bem, esta é uma oração infalível, muito forte mesmo, de São Jorge Guerreiro. Então, eu vou postar hoje duas orações diferentes, mas todas duas de São Jorge Guerreiro. muito forte, é inabalável, é muito forte, mas você tem que ter o pensamento positivo e fé, tá bom, meu bem? Porque sem fé, não consegue nada. Então, vamos à oração. Faça comigo. Oh, São Jorge Guerreiro, tu que lutas e combates tudo e todos, sem dó e nem piedade. Tu que dominas tudo e todos os corações sem dificuldades. Preciso de tua ajuda e grandiosa ajuda para amarrar um amor a mim para todo sempre. Fulano de tal já não é a mais a mesma pessoa. É uma pessoa distante, fria, despreocupada e menos apaixonada. E ambos sabemos, São Jorge Guerreiro, que uma relação assim não dura para sempre. É por isso que eu conto com a tua poderosa ajuda, para que vós, São Jorge Guerreiro, amarra fulano de tal a mim. Não te peço muito, não te peço pouco, mas apenas te peço que deixes fulano de tal, mais apaixonado por mim, tal como era nos primeiros dias. Apenas te peço que deixes fulano de tal, mais meigo, mais carinhoso, mais amoroso, mais preocupado, mais amarrado e mais apaixonado pela minha pessoa, como já foi e agora não é. Então, torna-o uma pessoa melhor, um homem melhor, um marido melhor, um namorado melhor, ou uma amante melhor, deixe-o, deixe-o meu e apenas meu. Afaste dele todas as outras pessoas que tentam interferir na nossa relação e deixa o coração de fulano de tal apenas para mim. São Jorge Guerreiro, usa os teus poderes e ajuda-me a alcançar esta poderosa graça. Deixa fulano de tal cada vez mais apaixonado por mim, cada vez mais carinhoso comigo, cada vez mais meigo com a minha pessoa e deixa uma pessoa melhor para mim. Obrigada, São Jorge Guerreiro, por me ouvires e já lhe agradeço, porque tenho certeza que vós já está realizando o meu desejo. Está feito, está selado, está decretado pela lei e ordem divina. Amém, amém, amém. Faça com fé, meu bem, que você se surpreenderá. Um beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.